Beleza meus amigos, Quinho Megashow com mais um vídeo ao vivo com letra Acompanhe o sucesso do Quinho Megashow, a música quer pagar de vítima moçada Amor, Quinho Megashow gostarei, Jornado de Mar Deixa quieto eu desisto, Pago pra ver, Pedi o amor, a liberdade e o poder Pedi tudo a minha alma, Alegria, a minha honra, O meu caráter, o meu viver Mas a culpa foi seu veneno, Seu vitimismo, seu estilo animal Beijo com sabor de féu, Me transformou, me abateu, foi muito mal Quer pagar de vítima agora, Querem destrói e depois quer ainda pisar Fez crueldade e ainda quer me incriminar, Ser a santinha e fiel quis me matar Destruí o meu coração, Bebendo o sangue e minha honra vou vingar Tá apaixonada, arrependeu, vem me buscar Na solidão vou te deixar, vai naufragar Agora é você, que vai implorar Que eu ame você, mas só vou te usar Amor Deixa quieto eu desisto, Pago pra ver, Pedi o amor, a liberdade e o poder Pedi tudo a minha alma, Alegria, a minha honra, O meu caráter, o meu viver Mas a culpa foi seu veneno, Seu vitimismo, seu estilo animal Beijo com sabor de féu, Me transformou, me abateu, foi muito mal Quer pagar de vítima agora, Querem destrói e depois quer ainda pisar Fez crueldade e ainda quer me incriminar, Ser a santinha e fiel quis me matar Destruí o meu coração, Bebendo o sangue e minha honra vou vingar Tá apaixonada, arrependeu, vem me buscar Na solidão vou te deixar, vai naufragar Agora é você, que vai implorar Que eu ame você, mas só vou te usar Vem dançar comigo Que eu ame você, mas só vou te usar